O Paulo Paulista está liberado para defender o Palmeiras no Brasileirão. Denunciado por expulsão com cartão vermelho direto, ainda na 26ª rodada, o lateral esquerdo passou por julgamento da 5ª Comissão Disciplinar do STJD nesta sexta-feira e foi absolvido por 4 votos a 1. Com isso, poderá atuar normalmente diante do Juventude às 20h do domingo, em Caxias do Sul, pela 30ª rodada do campeonato. O julgamento aconteceu por conta da expulsão com cartão vermelho direto durante a vitória sobre o Criciúma por 5 a 0, quando puxou a camisa do atacante Alano, impedindo um ataque promissor do adversário. Ele cumpriu suspensão automática diante do Vasco e desde então enfrentou o Atlético Mineiro e Bragantino. Caso tivesse a punição ampliada, passaria a cumprir a partida contra o Juventude no fim de semana. A denúncia no artigo 250 trata de lances que impedem oportunidades claras de gol e tem punição prevista de uma a três partidas de suspensão. O Palmeiras, porém, defendeu que o lance era, no mínimo, um ataque promissor, ao invés de oportunidade clara. Ainda no meio de campo e com o clube vencendo por 4 a 0. E assim, pediu a absolvição do lateral esquerdo ou, no máximo, uma suspensão convertida em advertência. O auditor Ramon Rocha foi o único voto divergente pedindo punição de uma partida com conversão em advertência, enquanto os demais acompanharam o voto do relator pela absolvição. O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira na academia de futebol, agora com o elenco quase completo e esboçando a escalação para enfrentar o Juventude às 20 horas do domingo, em Caxias do Sul. Uma vitória no confronto é importante para manter o verdão vivo na disputa pelo título brasileiro. A equipe está agora na vice-liderança, com 57 pontos, sendo três atrás do Botafogo. Caso iguale a pontuação, ultrapassa a equipe carioca pela vantagem no saldo de gols. Nesta trigésima rodada, a principal novidade no Palmeiras deve ser o retorno de Estevão como titular. Ele esteve afastado por três semanas devido a uma lesão na coxa esquerda e atuou contra o Red Bull Bragantino antes da data FIFA, mas ainda saindo do banco de reservas. Além do atacante, o verdão também tem o lateral direito Mike, enfim, liberado, depois de se recuperar de uma lesão na panturrilha direita, que o deixou por mais de um mês afastado dos gramados. Em tratamento médico, portanto, ainda seguem o lateral esquerdo Piqueires, o meia Maurício e o atacante Bruno Rodrigues. Os convocados Everton, Gustavo Gomes e Richard Rios retornaram ainda na quinta-feira e também estão liberados para atuar. Assim como o lateral esquerdo Caio Paulista, que foi julgado e absolvido pelo STJD nesta sexta. O volante Gabriel Menino, por outro lado, cumpre suspensão pela expulsão contra o Bragantino. Assim, uma provável escalação do Palmeiras conta com Everton, Rocha, Gomes, Murilo e Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga, Estevão, Felipe Anderson ou Dudu e Flaco Lopes. Na academia de futebol, houve um trabalho dividido em dois times para aprimorar saídas de bola, balanços, inversão de jogo, transições, jogadas específicas e finalizações, além de uma atividade técnica com dois times. A equipe ainda trabalha no sábado para fechar a preparação e embarcar para o Rio Grande do Sul. A equipe ainda trabalha no sábado para fechar a preparação e embarcar para o Rio Grande do Sul.